E ae, Francis, solta a putaria, porra! Se é o NJ Fresh, executando geral! A novinha me falou que hoje caceta no pau! A novinha me falou que hoje caceta no pau! A novinha me falou que hoje caceta no pau! A novinha me falou que hoje caceta no pau! E ae, Francis, solta a putaria, porra! Se é o NJ Fresh, executando geral! A novinha me falou que hoje caceta no pau! A novinha me falou que hoje caceta no pau! A novinha me falou que hoje caceta no pau! Tchau, tchau. Tchau.